Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Vitor, sou estudante de concursos militares, já faz dois anos, tenho 18 anos de idade e hoje eu tô aqui pra falar um pouco pra vocês sobre um tópico muito importante e talvez o mais crucial pra quem tá estudando pra concursos militares ou pra qualquer outro tipo de concurso, seja Enem, estudando pra poder passar em uma faculdade, beleza? Eu vou falar um pouco pra vocês sobre os meus erros primordiais nesses dois anos de estudo que, de certa forma, eles me deixaram atrás foram pontos cruciais pra que eu não tivesse ainda tido êxito na minha aprovação no concurso da SpaceX, beleza? Eu vou falar pra vocês sobre seis tópicos, ou seja, erros que eu cometi na minha jornada de estudos até o dia atual Primeiro tópico que eu gostei de falar é referente à forma de estudo, beleza? O que vocês mais vão encontrar aí pelo YouTube afora é dizendo fórmulas de estudo pra você conseguir mais facilmente a sua aprovação ou metodologias de estudo, uma coisa eu digo pra vocês, não existe fórmula mágica pra passar no concurso, não existe Sério mesmo, eu acho que... acho não, né? Tenho certeza Depende muito mais de você do que qualquer outra coisa, sabe? É depender de você pegar, sentar a bunda na cadeira e ir lá estudar, ir lá fazer seu papiro dia após dia, beleza? Porque, cara, tem tantas pessoas aí, como a gente fala, né? Gurus, né? Que tentam vender pra vocês como passar no concurso em três meses, quatro meses, cinco meses Cara, eu vou dizer pra vocês toda sinceridade Existem casos que pessoas passaram concursos como o da SpaceX, por exemplo, em um ano? Existe, com certeza O 01 da SpaceX, se eu não me engano, foi no ano de 2000 e... foi no ano passado, se eu não me engano No ano de 2021 Que passou estudando um ano lá Pra SpaceX Mas, cara, são casos raros São casos de pessoas ali que realmente se dedicam Todo santo dia, estudam horas e horas Entende? Que vão lá e se abdicam das coisas do dia a dia Que é o que normalmente as pessoas não fazem Certo? As pessoas não querem suportar o processo de sentar e estudar todo santo dia Beleza? Então, esse é o primeiro tópico Eu acho que o método de estudo você vai encontrar com o tempo Eu acredito que existe, sim Fórmulas não Mas, formas que você vai encontrar de acordo com o teu estudo durante o seu tempo Que você vai achar mais fácil Então, é uma questão de adaptação Entende? Você vai aprender a estudar Como qualquer outra coisa, a gente não nasce sabendo A gente vai aprendendo com o tempo Beleza? Uma outra coisa que também foi crucial Que me fez perder muitas vezes a vontade de estudar E me desacelerou com o tempo Foi a comparação com outros estudantes Cara, isso é algo muito complicado Porque quando você tem reprovação atrás de reprovação Você começa a ver outras pessoas com desempenho alto Você vai lá, você vai fazer a prova lá Que ainda nunca fez nenhum concurso público Quando você for lá, você vai ver que o ambiente de prova Inicialmente, a primeira vez, é um ambiente pesado, querendo ou não Porque você tá ali com seus concorrentes lado a lado Beleza? Então, assim A comparação com outras pessoas que tem um desempenho melhor É normal no início Então, eu falo pra vocês Cara, não se comparem Não se comparem Cada um é único Beleza? Cada um é único Cada um tem um desempenho único Você, muitas vezes, vai ter facilidade em uma matéria A outra pessoa vai ter uma dificuldade maior E, assim O processo, ele é lento Sabe? Pra algumas pessoas é mais rápido Pra outras pessoas é mais lento Tudo depende Beleza? Então, não se comparem Você pode ter pessoas que você admira Né? Que ali você vê Pô, esse cara aqui se esforçou Cara, vai lá Se baseia nele Sabe? Se baseia nele ali Pra ser uma pessoa que Vai estar sempre trabalhando Pra poder melhorar Mas, nunca se compare A outras pessoas Eu ainda Hoje, infelizmente, faço isso Mas tenho lutado Né? E tô apresentando esse erro pra vocês Pra que vocês não cometam isso Pra que a aprovação de vocês Não seja jogada fora Né? Porque quem Quem faz aí os concursos militares Sabe que o sonho nosso De conseguir a nossa farda De conseguir ali servir o exército Ele é um tempo limitado Né? Então, você tem ali Os seus 22 anos de idade Depois disso, no caso da SPSEX Né? Você já não tem mais oportunidade Beleza? No caso, pra quem vai fazer pra geral Né? Outra coisa Que é importantíssima também Terceiro tópico agora É a relação de inteligência emocional Cara Pessoal, eu vou dizer pra vocês Vocês podem Estudar todos os dias Vocês podem Fazer Tudo o que vocês acharem Que é O possível e o impossível Pra passar no concurso de vocês Mas se vocês não tiverem Inteligência emocional Tanto em dia de prova Quanto no seu dia a dia Vocês vão reprovar Sabe? Inteligência emocional Eu acho que de todos os tópicos Que eu vou citar aqui É o mais importante Porque eu já vi casos De pessoas que Cara Extremamente inteligentes Extremamente inteligentes E dedicadas Chegaram no dia de prova Foram lá E não passaram Porque não estavam Bem consigo mesmo Sabe? Estavam ansiosos Então, assim É uma coisa que você tem que ir Trabalhando durante o tempo Obviamente Se você vai fazer a prova A primeira vez Você vai ficar ansioso É algo normal Mas depois com o tempo Você vai pegando A prática Do ambiente de prova Que eu acho que No início é o mais complicado Então Deve o início Trabalha a inteligência emocional De vocês Beleza? Pra que vocês cheguem lá E arrasem na prova Êxito Né? Que seja Tranquilo pra todos nós Outro ponto Que desencadeia Outros dois Tá? Que agora eu vou falar Do quarto tópico E esse quarto tópico Vai desencadear O tópico 5 E o tópico 6 Quarto tópico Se relata Em relação A constância Tá? Então A constância, cara A constância é algo Muito complicado Sabe? Porque Principalmente pra quem estuda Porque Quando você tá estudando Você não tem ninguém ali Pra poder ficar Te dizendo o que fazer Ou o que não fazer Sabe? É uma coisa com você mesmo Você tem que se autocobrar Sabe? Autocobrança É algo muito difícil Autocobrança É algo bom Mas às vezes Ela se torna Excessiva Tá? Mas assim Eu digo pra vocês Se autocobre mesmo Tá? Obviamente Não deixe que Essa autocobrança Seja exagerada Te impedindo de você Ter uma vida Uma vida boa Porque Tem vezes Que eu me autocobrei demais E acabei ficando Improdutivo Entende? Então Que seja regulada Essa autocobrança Beleza? Então Procurem sempre Ser constantes E evitar a inconstância Beleza? Você não precisa fazer Todos os dias Oito, nove, dez horas de estudo Cara Eu digo pra vocês Tem pessoas que eu vejo Que fazem oito, nove horas de estudos Todos os dias E não passam Mas tem pessoas que fazem Quatro horas Cinco horas por dia E passam Por quê? Porque Cara Tempo Não quer dizer Que você teve qualidade No teu estudo Tempo Não é sinônimo de qualidade Entende? Então assim Estudar demais Não significa que você vai passar No concurso Agora Se todos os dias Você acordar E fizer o que tem que ser feito Naquele tempo Que você tem Você vai passar Você pode ter certeza Te garanto Que você vai passar Então Muitas vezes Estudar muito Não quer dizer Nada Beleza? E agora Vai desencadear Isso daí É a relação Na procrastinação Cara O que eu posso falar Sobre isso pra vocês Todos nós Procrastinamos Sem exceção Durante o nosso dia Em algum momento A gente vai procrastinar Independente Sabe? A gente pode estar estudando aqui Daqui a pouco Pega o celular Vai fazer alguma outra coisa Sabe? A procrastinação Ela vai existir Agora Você tem que saber Se autorregular Entende? É algo que No começo Me tomou muito E ainda toma um pouco Às vezes É em relação Ao próprio celular Então assim O que eu digo pra vocês Cara Vão estudar Se liga o celular Ou deixa no silencioso Coloca na gaveta ali Beleza? Porque ele vai tirar A tua atenção A gente é um ser humano Como ser humano Qualquer coisinha ali Tira a nossa atenção E nos desvirtua Do que deve ser realmente feito Beleza? Isso é um tópico Que eu vou falar pra vocês Não se cobrem Por procrastinar Procurem Não procrastinar E ter Métodos E E caminhos Pra poder não fazer isso Tá? Mas saiba Cara Se você acha Que só você procrastina Você tá totalmente errado Porque todos nós procrastinamos Se você não procrastinar Me confirme isso daí Porque eu nunca vi ninguém Que não procrastinasse Durante o dia Beleza? E O tópico também Muito importante Que também me desvirtua um pouco Desse tempo de estudos É em relação A motivação Estudar só Perante motivação Cara Motivação é algo complicado Sabe? Todos os dias A gente vai buscar Motivação em alguma coisa A gente vai buscar ali Alguma forma Pra se automotivar E tentar Ter um estudo produtivo Mas não se baseie Em motivação Para estudar Eu digo pra vocês Não se baseiem Cara Estudar motivado é legal? Com certeza Mas não é todo dia Que você vai estar motivado Você não vai acordar E vai olhar pro sol Meu Deus Que sol lindo Vou estudar Cara Vai ter dias Que vai ser dias de treva Literalmente Pra você que é estudante Você vai acordar E vai falar Meu Deus Vai ficar na minha cama Mas Eu acredito que você Tem que aprender A se automotivar Não Ficar dependendo De motivação externas Sabe? É Uma coisa interessante Que eu gosto de fazer Quando eu fico Mal Ou alguma coisa do tipo Assim Que Não me deixa motivado É lembrado Porque eu tô fazendo isso Sabe? Por que eu tô estudando Sabe? O que que tem por fora? Cara É minha família Minha família Eu mesmo Sabe? Eu coloquei na minha cabeça Que eu não tenho que provar Nada pra ninguém Mas acima de tudo A mim mesmo Entende? E o meu propósito Com o qual Quero Pra poder ser militar Entendeu? Pessoal Então Não dependam de motivação É Você tem que ter na mente de vocês Tem que ser feito E pronto E pronto Sabe? Tem que ser feito Você tem que lembrar assim Tô desmotivado Mas sou disciplinado Vai ser feito Se você tem disciplina Você vai conseguir Alcançar o que você quiser A disciplina é a chave Literalmente Cara É algo fácil Ter disciplina Não é algo fácil É algo difícil Mas acredite se quiser Vale a pena Porque a disciplina Ela é o pilar Pra que você consiga Muitas outras coisas Na vida de vocês Não só uma aprovação Em um concurso Ou uma faculdade Mas pra que você tenha Um estilo de vida Ideal Beleza pessoal Então esses foram Esses tópicos Que eu queria dizer Pra vocês Espero que tenham gostado E espero que ajudem Vocês também Porque a partir do meu erro Eu quero que vocês Olhem pra esses erros E não cometam eles Pra que eles não Deem oportunidades Pra que vocês Reprovem Beleza pessoal Muito obrigado Mais uma vez Peço e deixo o like De vocês Lembrando Cupom de 10% Desconto aí Na bio Beleza Pra quem quiser Tá aí Pegando desconto Com estratégia militares Que é o cursinho No qual eu estudo Beleza pessoal Tamo junto Fui